Pessoal, basicamente eu peguei um Shibiket na roleta, não foi hoje, já faz um certo tempo e estava devendo esse vídeo para vocês. No vídeo de hoje vamos fazer um review, um showcase completo do Shibiket da roleta aqui no Anime Fighter Simulator. Então já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo! Então galera, basicamente eu peguei um Shibiket na roleta diária, mano, o que é roleta diária? É isso aqui, debaixo da mochila, não foi hoje, porque hoje está os Fighters da Ilha de Verão, tropa. Só que mano, eu estava devendo esse vídeo para vocês já, vamos fazer um super showcase aqui do nosso Shibiket, o que é isso? Olha o tamanzinho do Fighter, mano, a ult dele é boa, eita, 1 hit, 2 hits, 3 hits, 4 hits, 5 hits, 6 hits, ele luta com 6 hits, a ult dele é muito boa, mano, ele pula no boss e sai arranhando, como se fosse um gatinho mesmo, que insano! Será que tem como deixar esse Fighter especial shiny? Vamos fazer o teste agora, se der para deixar ele shiny, qual fruta que eu vou utilizar? Qual fruta eu utilizaria? Fruta comum? Fruta lendária? Fruta mítica? Cara, fruta divina? Fruta secreta? Qual fruta? Não faz sentido, acho que não tem como deixar shiny, tropa. Eu acho que não tem como, hein, vamos fazer o teste. Vem cá Shibiket, vem aqui Shibiket, cara, não tem como deixar o Shibiket shiny, que porcaria, achei que dava. Vamos ver se dá para eu pegar um level aqui no Shibiket, como é que está a minha incubadora? Minha incubadora está level 178, vamos ver se dá para dar um upgrade nele. Mano, duas horas? Deus me livre. Vai demorar um século, meu amigo, que que é isso? Vai demorar muito. E seguinte, galera, eu estava vendo um vídeo aqui no YouTube, e um YouTuber chamado Fer, de Anime Fighter Simulator, cara, ele basicamente pegou um Kaido e fez um Shibiket no Kaido, tá ligado? Fez ilusionista com o Shibiket no Kaido. Qual o sentido disso? O Fer é um maluco. Pera aí, pera aí, mano. Vocês viram isso? O Shibiket está assolando o Ka-Panga na última ilha? Eu estou na ilha 34, galera, 34. E o Shibiket está assolando os Ka-Panguin aqui, mano. Caramba, o Shibiket é muito insano. Eita, que que é isso, cara? Olha os olhão dele, ó. O olhão esbugalhado do bicho. Ele tem um rabinho de gato também, cara. Até que esse personagem é bem fofinho, vai. É bem fofinho. Vamos fazer ilusionista com o Shibiket também. Vamos fazer igual o Fer. Ô Fer, vou te copiar, tá, Fer? Ô Fer, se você estiver assistindo esse vídeo, comenta aí embaixo. Eu duvido que o Fer vai ver isso, mas ok. Vamos aqui, ó, no ilusionista. Vamos fazer igual o Fer. Vamos fazer ilusionista com o Shibiket. Que que é isso, mano? Vem cá, Shibiket. Shibiket desse lado. Do outro lado, o meu divino limitado da Summer Island. Calma, calma, calma. Mentira, tropa. Mentira, vocês acham que eu ia fazer isso mesmo? É ruim. Cara, vamos jogar a Trial Ward com o Shibiket daqui a pouco. Vamos jogar a Trial Ward com ele. Vamos ver como é que ele vai se sair na Trial Ward. E cara, enquanto a Trial Ward não começa, vamos brincando com o Shibiket aqui na ilha. E já comenta aí se você já pegou o Shibiket na roleta. Ou se você não pegou ainda, mas quer pegar ele. Porque viu que ele é bom nesse vídeo, cara. Tipo, comenta aí. Eu vi que ele é bom e quero pegar o Shibiket agora, CBX Games. Comenta aí, mano. Vou dar coração. Trial Ward vai começar. Vamos lá pro Trial Ward. O primeiro que comentar. Vou pegar um Shibiket por sua causa, CBX Games. Eu vou fixar o comentário, mano. Eu vou fixar o comentário de quem comentar. Vou pegar o Shibiket por sua causa. Como se eu tivesse influenciado vocês. Mas, mano, o Shibiket é bom, cara. Ele level 360. Demage base dele, galera. Tá basicamente 8,8 E de Demage. Level 360. Um fighter da roleta que não está com o talento upado. Eu não upei o talento dele. Eu nem sei se dá pra upar talento do Shibiket. Vamos fazer o... Não, não dá tempo de fazer o teste, mano. Não dá tempo de fazer o teste. Ah, depois eu faço o teste, galera. Daqui a pouco. Daqui a pouco eu faço o teste para vocês se dá ou não dá pra upar o talento do Shibiket, mano. E qual fruta a gente vai utilizar pra upar o talento do Shibiket, tá ligado? Qual fruta utilizaria? Comum, rara, lendária, mítica, divina, secreta, mano. Sei lá qual fruta a gente utilizaria pra fazer uma maracutaia dessa. E, cara, o Fer fez ilusionista no Kaido de Shibiket. E, cara, ele pagou Robux. Na época que o Fer fez ilusionista no Kaido com o Shibiket. Cara, ele pagou Robux, mano. Esse cara é maluco, tá ligado? Ele é maluco. Ele é muito rico. Porque a ult do Kaido... Ela é uma ult bem rápida. O Shibiket... A ult dele é bacana também, mas... Sei lá, cara, se ele tivesse descobrido na época que o Mike era melhor que o Shibiket pra colocar no Kaido dele... Cara, ele tinha feito isso, né? Colocado logo o Mike. Quando o Fer fez ilusionista no Kaido dele com o Shibiket, a passiva que tava no Kaido dele era a passiva gigante. E, cara, a passiva gigante não combina com basicamente nada, entendeu? Ilusionista com passiva gigante não combina não, mano. Se ele tivesse com a Ace, ou uma Blaze, ou uma Ghostly, seria muito bacana fazer com o Mike e tal. Mas, cara, tanque, a primeira coisa que ele tinha que fazer é trocar aquela passiva, tá ligado? Só que antes era bem mais difícil você estar trocando passiva. Antes, toque hero, mano, era só comprando basicamente. Ou você comprava toque hero, ou você pegava toque hero aqui na roleta, mano, o passivo token. Esse passivo token que agora é do evento, né? Antes era o normal, agora é do evento. Porque tá tendo evento e, cara, era bem difícil estar pegando passiva. Muito difícil. Agora tá bem mais fácil, né? Agora tá bem, bem mais fácil. Tanto passiva quanto o ticket ilusionista, que tá mais acessível pra gente agora. A gente pode muito bem fazer uma dungeon run e pegar o ticket ilusionista na dungeon run em si, né, mano? Vamos lá agora testar se dá pra fazer esse meninão shine ou não. Vamos testar agora se dá pra upar o talento do nosso shibiket ou não, mano. Vamos testar. Vamos lá, então, pro mundo 15, a famosa ilha do destino. Destiny Island. Vamos lá? Já estamos aqui na Destiny Island, galera. Tamo de frente à máquina de talentos. Vamos colocar o nosso shibiketzinho aqui, mano. E shibiket é muito insano e muito fofo. Cadê, cadê, cadê? Vem cá, shibiket. Pior que dá pra upar, velho. Você não tem frutas, é claro. Qual fruta que precisa, meu parceiro? Cara, cara, não mostra qual fruta que precisa. Como é que ele está? Deixa eu ver de novo o shibiket aqui. O nosso shibiket está com 3 de base damage, 4 de ult damage. Ataque speed dele tá bacana. Movimento speed tá zoado. Cara, eu queria muito melhorar, mas não dá. Fala que eu não tenho frutas, mas não pede frutas também, né? Então, enfim, a hipocrisia. Eu não tenho frutas, mas que frutas? Que frutas, meu parceiro? Eu tenho frutas, sim. Eu tenho todas as frutas, senhor da Ireb-san. Deixa eu carregar aqui, né? O da Ireb-san, eu tenho fruta comum. Eu tenho fruta lendária, eu tenho fruta mítica. Eu tenho fruta secreta, eu tenho fruta divina, cara. Eu tenho tudo. Qual foi, da Ireb? Deixa eu pauta a linha do meu shibiketzinho. Cadê meu shibiketzinho? Vem cá, shibiket. Fica aqui do meu lado. Olha só, mano. Que zuiudo. Que bicho zuiudo. Comenta aí, mano. Comenta muito se vocês querem pegar o shibiket. Cara, vamos fazer uma doideira. Vamos comparar o shibiket com o Jugamash Mitical. Eu sei que não tem nada a ver, mas eu vou fazer isso. Vou pegar aqui um Jugamash Mitical, tropa. Lá, vou equipar aqui o time de Lucky, minha Summer Lucky. Porque o Jugamash Mitical tem a melhor ult do jogo. Basicamente isso, a melhor ult do jogo. Porque ela é muito, muito demorada. E como o shibiket é recomendável pra fazer ilusionista também, Quero fazer uma brincadeirinha aqui pra, né? Comparar os dois. Eu sei que vai ser injusto pra caramba, mas vai ser divertido. Tá, vou desligar aqui o AutoCell em Miticals. Vamos dar um Max Open nesse negócio. Shibiket, shibiket. Se prepare, shibiket. É você versus o Jugamash Mitical, shibiket. Cadê meu shibiket? Ah, meu shibiket aqui. Vem cá, shibiket. Judith King, Jugamash Mitical. De um lado, shibiket. Ah, não, aqui não. Aqui é muito fraco. Vamos lá pro último mundo novamente. De um lado do ring, shibiket. Do outro lado do ring, Jugamash Mitical. E no meio, o boss pra apanhar. Só bora, tropa. Um hit. Dois hit. Três hit. Quatro hit. Cinco hit. Seis hits. Ultaram juntos. Shibiket deu a ult. O Jugamash tá pensando em ultar ainda. Shibiket já está atacando novamente. O Jugamash voltou a atacar agora. Caramba, mano. A ult do Jugamash é boa. É boa a ult do Jugamash. Só que o Shibiket tá se mostrando aqui ser mais ágil que ele. Ó, o Jugamash vai ultar de novo. Está ultando o Jugamash. Enquanto ele ulta. Voltou a bater agora. Shibiket já ultou de novo. Shibiket ulta duas vezes. Enquanto ele tá dando a primeira ult ainda. Rapaz, que da hora. Olha isso. Tá dando a primeira ult. Shibiket ultou. Shibiket já voltou a bater. Caramba, Shibiket vai ultar de novo. Olha isso. Meu amigo. Shibiket ultou duas vezes. Ultou de novo o Shibiket. Caramba, o Shibiket é muito insano, mano. Vocês podem ver também que o damage aqui do Jugamash mitical é um damage bem baixo, né? Bem baixinho. Bem baixinho o damage dele. Não é as melhores ults, né? É muito hit. É muito hit. Mas os hits são fracos, cara. Isso que é o problema do Jugamash mitical. Bate muito crítico. Bate muito crítico. Mas os hits são fracos. Isso aí é um grande vilão. O Shibiket ali, o hit dele é bem forte. Olha só, o Shibiket é muito insano, mano. Tá batendo 22, é? E quando ele ulta, ele bate. Vamos ver, vamos ver. Bate, Shibiket ulta, meu amigo. Tá batendo 14, Shibiket. Tá batendo menos. Parece que o Shibiket tá batendo bem pouquinho. Calma aí, deixa eu testar de novo. Tá, o Jogamash. Vai, Shibiket. Vamos ver o multiplicador do Shibiket da roleta. 22 é? 22. 22. 44. Bateu crítico. De 22. O cara ult do Shibiket é 14. O cara ult dele é mais fraco do que os hits. Bom, galera, o vídeo foi esse. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos, assista outros vídeos do canal ou aguarde o vídeo de amanhã. Clica no vídeo que mais te interessar aí na sua tela e comenta se você vai pegar o Shibiket ou não. Tamo junto, guys.